Fala pessoal, hoje é dia 1º de maio, Feriado Nacional do Dia do Trabalhador. Iremos falar sobre a Estação João Paulo I. Antes de falarmos as informações, gostaria de pedir o seu like, e ajude a alcançarmos a meta de 5 mil inscritos. Se você tem alguma sugestão para realizar as filmagens dos trechos do ramal, deixem as sugestões nos comentários que iremos atender. Voltando ao assunto sobre a Estação João Paulo I. A estação tem 44 metros de profundidade, foi usada a metodologia de escavação com o emprego de explosivos para desmonte de rochas. Esse método é conhecido pelo nome NATM. A estação terá três acessos, e contará também com um terminal de ônibus interligado. O avanço da construção já passou de 55% das atividades concluídas. Atualmente como vocês podem ver, o avanço da construção dos pilares de sustentação para a construção da cobertura, seguem em bom ritmo. Como também os trabalhos de concretagem dentro do poço principal. É notável o bom andamento das obras. Em pouco tempo a construção dos pilares e as lajes do poço principal estarão, no nível da superfície. A limpeza, sinalização e organização do canteiro é notória. Esse tipo de gestão é muito importante para evitar acidentes ou ocorrências no canteiro. Fiquem com essas imagens pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri